Oi galera, tudo bem? Vamos então aprender as notinhas na flauta ou relembrar para aqueles que já sabem? Então assim, a flautinha doce, germânica, ela precisa de algumas atenções. Primeiramente, os três dedos primeiros da mão esquerda vão ficar nos três primeiros buracos das notas que nós vamos aprender hoje, tá? Que é o sol, três dedinhos, o lá, dois dedinhos e o si, um dedinho, tudo bem? Sol, lá, si. Vamos aprender também o dó, que é o dedo dois, com o buraco sempre apertado atrás, nesse T, tá? Tanto o sol, lá, o si e o dó buraco atrás. E a última nota são cinco notas, o ré, que é igualzinho o dó, porém ele é aberto atrás. Então vamos tocar? Então olha lá. Antes de ir para a música, treina bastante essas cinco notas, tá? Mais uma vez, ó. Muito bem, vai treinando aí na sua casa, tá bom? No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês a musiquinha asa branca, que vai conter essas cinco notinhas, por isso que vocês precisam estar bem treinados. O sol, mais uma vez, olha lá. Muito bom! Da asa branca. Para isso, a gente precisa saber a leitura musical dessa música. Então a leitura musical é a gente ler as notas. Eu vou estar colocando aqui do ladinho, presta bastante atenção, olha lá. Sol, la, si, ré, ré, si, do, do. Sol, la, si, ré, ré, do, si. Sol, sol, la, si, ré, ré, do, si. Sol, do, si, si, lá, lá, si, lá, lá, sol, 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 lá, si, ré, ré, do, si, sol, do, si, si, lá, lá, si, lá, lá, sol, sol. Vamos aplicar isso na flautinha agora, tocando bem devagar a primeira parte. Sol, lá, si, ré, ré, si, do, do. Só você. Sol, lá, si, ré, ré, si, do, do. Vamos parar. Se você precisar, dá pausa, não tem problema. Vou dar sequência, mas você pode dar uma paradinha. Segunda parte. Sol, lá, si, ré, ré, solto. Do, si, vou tocar. Beleza? Terceira parte. Dá uma paradinha, treina a segunda parte. Vamos para a terceira. Sol, sol, lá, si, ré, ré, do, si, sol, do. Ela é maior. De novo. Sol, sol, lá, si, ré, ré, do, si, sol, do. Tocando isso. Ótimo! E a última parte. Sol, sol, lá, si, ré, do, si, sol, do. Última parte. Si, si, lá, lá, si, lá, lá, sol, sol. De novo. Si, si, lá, lá, si, lá, lá, sol, sol. Tocando. Ótimo! Vai treinando parte a parte. Caso você não tenha flautinha, treina a posição dos três dedinhos. Três, dois, um. Se tiver flautinha, ótimo. É mais uma atividade lúdica para você praticar aí na sua casa. O importante é treinar a leitura musical. Tá bom, galera? Beijos para vocês. No próximo vídeo, eu vou fazer uma gravação direta.